Coisa que mulher sempre tem com R Razão Quando você tenta ser fitness mas só consegue pensar em pizza Se eu olhar para sua namorada você fica solteiro Eu não sei o que você está comendo Mas eu quero Se tem uma coisa que me dá água na boca É o copo Me fale mais sobre você Eu tentando lembrar quem eu sou Eu depois de recusar comida por educação Eu voltando puto para pegar a máscara que esqueci antes de sair Eu com 6 anos sempre que sentava em uma cadeira giratória Ela era um bom homem Até se casar Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo E ative o sino de notificação para o YouTube notificar vocês Beijos e fé em Deus E aí E aí E aí